Olá meu nobre colecionador, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Marco Madriz Reviews, o canal de revisão de Transformers na escala Legends. Hoje a gente tem esse cara aqui, MS-18 Steel Ambition, que é a versão do toy para o Astro Train. Anteriormente eu fiz um review do primeiro Astro Train que foi lançado, eu vou deixar ele no card aqui em cima para vocês verem e também no final do vídeo. Pode ver esse tranquilo e depois passar para o outro que está de boa. E ó, essa é a arte dele. Aqui os modos dele e as posições. Aqui atrás temos mais informações. Ele é um Triple Charger, ele se transforma em três modos. Maria Fumaça, ônibus espacial e o nosso robô. Essa aqui é a caixa. Vamos pegar o manual aqui. O manual provavelmente é o mesmo. E a gente vai ver também os acessórios que eu acompanho. Ele vem com dois manuais, assim como a outra versão anterior. Usaram o mesmo manual, não há variante nenhuma, tanto que está com a cabeça do primeiro. Aqui o segundo manual. E aqui o que vem com ele. Quais são as diferenças além da pintura? Temos mais acessórios. Esse aqui é um rifle a mais que vem. Vem dois roxos, um cinza, todos o mesmo molde. E ele vem com duas cabeças extras, que eu vou mostrar para vocês agora. E isso é muito bacana. São a mesma cabeça, porém com pinturas diferentes e plásticos diferentes. Olhinho pintado de amarelo. Faixinha vermelha nessa cabeça. Essa aqui é lisa. Está muito bem feitinhas. Vou deixar aqui do lado. E agora vamos para o cara. Está aqui a nossa Maria Fumaça. Olha que bacana o detalhe das pinturas feitas em cinza e grafite. Janelinha aqui em amarelo pintado também. As turbinas. Um verdadeiro espetáculo. Vou baixar um pouco a câmera aqui. para a gente poder se alterar aos detalhes. Vamos tirar a medida dele aqui. Ele vai ter aqui de comprimento. Doze centímetros de comprimento. E de altura. Ele vai ter quatro centímetros. Os quatro centímetros pontu. E aí vamos trazer aqui alguns veículos. Está aqui o nosso Brown da Hasbro. E eu trouxe aqui também o Hubcap da Hot Soldiers McPlanet. E aí vamos trazer aqui um construction também para... para fazer o esquema. É um bom tamanho. É um bom tamanho. Tamanho bacana. Dá para... deixar no modo veículo com os outros Legends. Numa boa. Numa boa mesmo. Agora vamos o primeiro modo de transformação. Vamos transformar para o modo ônibus espacial. A gente vai dobrar aqui. E aí aqui a gente vai soltar essa travinha desse pino aqui. e levantar. Mesma coisa aqui do lado. Solta a trava. Vira. Levanta. Aqui a gente vai soltar. Essas travas de segurança. A gente também precisa soltar. Aqui. Soltamos. E aí a gente vai soltar as pernas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai levantar a parte superior aqui do... do motor. E vamos puxar para fora. E jogar aqui para dentro. Essa parte da frente aqui. Encaixamos. Aqui mesmo esquema. Na verdade o ideal é levantar. Girar e depois colocar aqui para dentro. Fez isso. Encaixou. Abaixa novamente. E... Engata de novo aqui. Prende todas essas partezinhas aqui. E nós vamos encaixar novamente ele. Nessa parte aqui. Encaixou aqui. Aperta aqui também. Porque tem que encaixar essa travinha aqui, ó. Essa trava e essa trava aqui. Ó. Encaixou uma. Encaixou a outra. Aí a gente... Encaixa a trava de segurança aqui. Isso aqui a gente tem que ter uma manha para passar de um lado para o outro. Encaixou. A gente vai deixar nesse modo. A asa a gente vai trazer para encaixar nesse pino aqui. E a gente vai puxar aqui. E o nosso modo ônibus espacial está pronto. Essa versão, ela foi uma versão repintada e remodelada exatamente para ficar muito semelhante à versão do Toy, que foi lançado lá nos anos 90. 80, na verdade, né? Foi 80, eu acho que 87. Olha que bacana que ele fique. Ele tem aqui essas rodas falsas. Uma coisa que ele não vem é o engate para guardar aqui e poder deixar suspenso, caso você tenha uma base. Nesse não veio. Olha só. Bico pintadinho, visor. Vamos fazer aqui as comparações. Com o Hasbro, McFantois e nosso amigo da Hot Soldiers, McPlanet. Olha que bacana. Também fica legal. Combina bem. E aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a transformação para veículo. Não, veículo não. Para robô. Então, a gente vai soltar as asas, levantá-las. Aqui, idem. As pernas, a gente vai... Vamos soltar as travas aqui. Essa travinha, a gente levanta. Essa outra trava, a gente também levanta. Soltou aqui as travas. A gente vai soltar essas duas partes da frente aqui. Soltamos. E aí, a gente vai soltar aqui isso. Soltamos aqui. Aí. As pernas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trazer de volta o pé. Vai jogar a cabine para fora. E o pé, a gente deixa assim. E fecha. Aqui, meus esquemas levanta. Joga o pé para fora. Cabine para dentro. E aqui está pronto. E aí, aqui, a gente tem os dois pés prontos. Aí, a gente vai vir aqui atrás. E vai puxar os braços. Para fora. Espera aí. Aqui deu o B. Deu o B. Deu o B. Vou puxar para trás aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente virou o lado errado a asa. A asa é para fora aqui. Senão, você não consegue fazer isso aqui. E aí, a travinha. A gente vai guardar aqui. Aqui, a gente abre. E tira a mão. O braço está pronto. Aqui, mesmo esquema. Fechou aqui. Abre o outro lado. E tira a mão. Braços prontos. Tudo certo. A gente vai levantar isso aqui. Girar. Virar. E a gente guarda de volta aqui. E aí, está pronto o nosso Astro Train. Versão Toy. Dos anos 80. Olha a cabeça dele. Que legal. E aí, você pode fazer a troca por essa. Ou trocar por essa. Ele tem algumas mudanças no molde. Tá? Em comparação ao... A versão anterior. Que eu vou fazer um vídeo depois de comparação. Para a galera ver. Tá? Mas é isso aqui. Vamos lá. Vamos botar. Você pode botar a arma. Que é da mesma cor do corpo. Ou botar a roxa, né? E aí... Está aqui o nosso Astro Train. Olha que bacana. Todo pintado aqui. Isso aqui também está pintado. Não é no outro. Olha a parte de trás dele. Que bacana. Nada vazado. Tudo de boa. Coisa linda de meu Deus. Vamos fazer agora a medida dele. Vamos deixar ele em pé, retinho. E vamos tirar a medida. Vamos tirar a medida. Ele tem... Doze centímetros e meio de altura. Mais ou menos. Tá? Mais ou menos. E aí vamos fazer um comparativo com esses amiguinhos aqui. Trouxe o Optimus Prime da Jimbal. Levantar aqui a câmera. E trouxe o Bubble Bee da Hasbro. Para vocês terem uma noção do tamanho. Parece grande. Parece pequeno. Vamos colocar o New Agezinho aqui. Para comparar. E aí nós temos... O nosso Astro Train. Que é a versão do Toy. A versão baseada no Toy que foi lançado nos anos 80. Por isso que eles trocaram o nome. Ele é igual, mas é diferente. Então é isso, galera. Esse aqui é a nova versão do Astro Train. Pela Mechanic Toys. Ou Mechanic Studios. Que é um braço da McFan Toys que está fazendo esses cartoons. E agora nos presenteou com essa versão Toy apurada. Que é bem baseada mesmo no que seria hoje em dia o lançamento daquele Toy. E tem uma nova versão que eu não peguei ainda. Que é o preto e branco. Que é uma versão lançada na época dos anos 80. Uma edição especial. Que ele era preto e branco. Esse eu não peguei ainda. Não sei se eu vou pegar. Mas então é isso. Está aqui nosso amigo Astro Train. Da Mechanic Toys. Versão MS-18. Steel Ambition. Foi o nome que deram para ele. Ambição de ferro. Steel é aço. Não é iron. Ambição de aço. Isso aqui é nome de Deceptico. Vamos adesivar esse jovem hoje. Então é isso galera. Mais um vídeo. Mais um review. Mais um dia. Se puder dar uma curtidinha. Comenta o que achou. Qual que você prefere. Se é essa versão. Se é a versão anterior. A MS-20. E vamos juntos transformar a Scala Legends em uma escala gigante. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou, valeu! E aí